Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site centraldeassinaturasky.com.br É, sabemos a importância que era esse resultado, dentro de casa ainda. Que, em cima do líder, como é bom vencer ainda mais em cima do líder. Acho que agora é, demos um passo, né? Primeiro passo, agora foi feito, agora é pensar no sábado, agora é um jogo mais importante ainda. Que não vai adiantar nada, vencemos no sábado e não vencer no sábado agora que vem. Então, acho que voltar com a mesma tranquilidade, o mesmo pensamento, o mesmo foco. Pra gente conseguir um bom resultado no sábado também. O que mudou das últimas partidas pra esse jogo do Londrina? Acho que a gente saiu na frente, né? Acho que ser saindo na frente é totalmente diferente. Lá em Lajeá a gente já tinha feito um bom jogo, mas... Infelizmente, perdemos, mas... O futebol é sim, é resultado, não adianta jogar bem e não ganhar. Às vezes é preferível jogar mal e vencer do que jogar bem e não vencer. Então, acho que o mais importante foi a vitória, ainda mais dentro de casa, pra nos dar confiança ainda mais. Ficou satisfeito com a sua apresentação, com o gol? Você vinha tentando, mas ainda não tinha conseguido, em jogos oficiais, marcar o seu gol. Até que, enfim, saiu um belo gol que ajudou o Botafogo. Dá mais confiança também, Juninho? Com certeza, acho que a gente tem que procurar melhorar, né? Nunca tá bom, acho que procurar evoluir os treinamentos, tem uma semana aí pra evoluir. Acho que pra aqui no sábado a gente ter da mesma forma, ou melhor ainda, pra gente conseguir os gols e sair com a vitória. Juninho, é uma partida decisiva novamente, né? O J. Maluceli vem aqui sábado, não pode nem pensar em empatar também. O J. Maluceli só a vitória interessa. É bom pro Botafogo isso, né? Quer dizer que o time vem aqui e vai ter que atacar, não vai poder ficar só se defendendo, vir buscar um empate. Você acha que essa situação do J. Maluceli também favorece o jogo do Botafogo no próximo sábado? Favorece não, né? Sabemos da importância que é esse resultado, quanto pra eles, quanto pra nós, né? Acho que o fator caro tem que prevalecer pra gente. Acho que lá em Curitiba, acho que foi um jogo difícil, jogo complicado. A equipe deles é boa, equipe de qualidade, jogadores experientes. Mas a gente tem que impor nosso ritmo do começo ao fim do jogo, do começo ao fim. Acho que vai prevalecer a casa, acho que ainda mais jogando dentro de casa, acho que vai impor nosso jogo. Juninho, o Igor salientou, depois da vitória aqui no sábado, o foco da equipe, a determinação e a vontade de vencer. Também foi fundamental, a equipe realmente entrou focada, não que nos outros jogos não entra, mas sabendo realmente que era talvez a última oportunidade. É, sabíamos que era o jogo decisivo, né? Divisor de água nosso. Ou a gente ganhava, entrava de vez na competição, ou a gente dava adeus, né? Então, acho que foi o fator pra gente entrar mais ligado no começo do jogo. Acho que, desde o vestiário, mudado totalmente. Acho que foi um fator fundamental pra gente conseguir a vitória. Mas sabemos que não conseguimos conquistar nada ainda. Acho que continuar trabalhando da mesma forma que no sábado, a gente vai procurar vencer também. A torcida ajudou também ali no final do segundo tempo, antes do Botafogo fazer o segundo gol. A equipe do Londrina chegou a dar uma meia pressão ali, tocar a bola, tentar ameaçar. A torcida ajudou também naquele momento, né? É, desde o começo do jogo, né? Na hora que a gente entrou em campo, a torcida já nos apoiando. Acho que ali já começou tudo dar certo. Acho que o torcedor do nosso lado tem direito de cobrar, mas sabíamos da nossa pontuação na tabela, não era boa. Sabíamos que não era favorável pro torcedor vir nos apoiar. Acho que no começo do jogo, na hora que a gente entrou pro vestiário, a torcida começou a nos apoiar. Acho que não teve como não correr, não teve como ter mais educação dobrada pra gente conseguir o resultado. Em que época você vive que ainda não tem Sky? Só a Sky tem a maior quantidade de canais HD e os clientes mais satisfeitos do Brasil. Pacotes a partir de R$ 39,90 com equipamento e instalação grátis. Ligue agora 0800-0001111 ou acesse nosso site. Central de assinatura sky.com.br